Quando vier o estímulo, o senhor vai estender o punho, tá? Do jeito que ele tá... isso! Muito bem! Então a gente já tem agora uma extensão mais eficiente do punho, completa, com uma extensão parcial dos dedos agora. Isso, pensa no movimento, senhor Wilson. Tira a tensão do ombro, da região do cotovelo, do outro braço. Isso! Então vai fazer o descanso. Durante o movimento, o senhor vai pensar exatamente no movimento que o senhor quer fazer. Tenta tirar a compensação dos músculos à distância. Isso! Pensa na extensão de todos esses dedos, que seria o esticar. Isso! Isso! E se sustenta lá, senhor Wilson. Muito bem! Mantenha essa extensão. Isso! Pensa no movimento. Relaxa os ombros. Relaxa a outra mão. Manténha a extensão. Tchau, tchau.